Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbit, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal. Gente, veio aqui uma mudança muito boa pra nós, né, que você que quer fazer uma sobrevivência, né, tipo, de 10 minutos, 20 minutos, meia hora, uma hora, até mais, tá? O que acontece? Quando a gente tá fazendo uma missãozinha dessa sobrevivência, tá? É normal um do seu cavate, né, seu seguidor aí, o seu companheiro morrer, e você vai lá e fazer o quê? Você ia lá ressuscitar ele, tá? E o ruim era os seguidores robóticos, né, que morreu, né, e você não vê, acabou, não tinha como nem ressuscitar, e ele só ia voltar depois se você voltasse pra outra partida. O nosso cachorro, né, cavate, cobrou, mesma coisa, se ele morresse na missão, você ia ressuscitar, mas digamos que você não viu que eles morreram, aí acabou, né, você ia ficar sem eles, agora, o que acontece? Se você não ressuscitar e eles morrerem, morrer, né, você automaticamente, só esperar um minutinho, eles voltam, tá? Então isso é muito bom. E aí vieram alguns mods novos, eu vou mostrar aonde são os mods, tá? Então a gente já tem aí, ó, não tem mais preocupação. E agora, até os nossos, nossos, aqui, nossos seguidores, né, os mesmos, eles sendo robóticos, tá? Deixa eu ver se tem algum modzinho aqui, ó, ó, aqui, ó, tá aqui, ó, pode perceber, ó, até esse mod mudou, ó lá. Tempo de recuperação da sentinela, reduzido em 35 segundos, reviverá com 10 segundos de invulnerabilidade. Então agora teve essa mudança, então agora os seus companheiros aí todos, eles vão voltar, tá? Então não tem mais, fica se preocupando assim, nossa, eu não ressuscitei agora, show de bola? Bom, deixa eu deixar aqui o nosso cavate, e vou mostrar uma buildzinha e um mod que eu tô usando. Bom, aonde você encontra esses mods, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, você vai ter setos, fortunas e deimos, eu não sei se ele mantém, tá? Mas vamos começar aqui primeiro aqui, insetos. Oi, não, peraí, é inseto direto, tá? Insetos, a gente vai tá aqui pegando nossos pontos de sindicato, tá? Então é bom citar o pano, deixar até bastante pontos de sindicato aí de reserva, pra comprar esses mods aqui em insetos. Confesso que eu vou ter que voltar a fazer missãozinha aqui, hein? Eu não fiz, faz tempo que eu faço missãozinha aqui, tá? Aperta o ESC, viagem rápida, tá vendo o Conzo aqui, ó? Contar as recompensas, tá? Então é aqui que você vai tá pegando pontos, ó, tá vendo? Aqui, ó, eu tenho 22 mil. Ixi, eu tenho que fazer missãozinha aqui, hein? Como minha conta é mais se a 10, gente, ó, minha conta é mais se a 10, eu tenho 21 mil de ponto. Minha conta, mais se a 0, eu só tenho 16 mil. Minha conta, mais se a 30, eu tenho 32 mil pra diários, pra vir aqui e gastar, pra conseguir os pontos. Não se preocupa que todo dia, às 9 da noite, isso aqui é recetado, tá? Bom, feito isso aqui, a gente vai fazer o quê? Viagem rápida. Vamos procurar aqui quem mexe com animais aqui, ó. É o Mestre Teasonai. Compra esse óleo de mercadorias, tá? Vem mercadorias. Tá, então a gente tem aqui os mods novos, tá vendo, ó? Bondi. Tudo tem bondi. Bondi, 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 bondi. Certo? E eu não tenho pontuação, né? Como eu expliquei pra vocês, eu posso comprar um mod, né? Então, depois eu vou vir comprar aqui. São, quantos tem? Cinco mods. Então, eu preciso aqui de 120 pontos. Beleza? Quando encher aqui, eu compro todos eles, tá? Não cheguei a testar esses mods aqui. Gente, deixa aqui no descritivo do vídeo, qual mod você tá usando aqui. Vou mostrar dois, que eu vou começar a testar. E aí, se você tiver feito algum combo aí, ó. Dan, fiz um combo aí com usando esses dois mods juntos. Com cavate, ou com shade, o que for aí. Deixa pra gente aqui, né? O segredo aí. Falou, gente? Seguinte. Agora a gente vai aqui em insetos. Mesma coisa. Desculpa, insetos não. Em fortuna. 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 Aqui em Vênus, tá? Mesma coisinha aqui. Vai procurar quem mexe com preservação de animais. Com os bichos robóticos. Pra tá pegando os pontos. Cara, eu vou ter que fazer bastante missãozinha aqui. Se você precisar de ajuda, gente. Pra fazer essas missões aqui no mundo aberto. Conta nas lives. Essa semana aqui eu vou tá de segunda a sexta, né? É que acho que hoje eu vou fazer uma livezinha, tá? Então partir das 18 horas até as 11. Show de bola? Vamos lá. Viagem rápida. Eu dico, tá? Reputação com eles também aqui. Eu tenho 12 mil de pontos, ó. Ui, rapaz. Mas eu acho que eu comprei os mods, tá? De novo, vamos procurar aqui quem vende. Viagem rápida. É o... O business. Compra equipamento de pesca. Preservação. Vamos lá. É ele mesmo. Vamos ver mercadorias. Vamos ver os mods aqui, ó. Já comprei todos? Comprei todos. O que temos aqui? Esse aqui eu achei legal, gente. Ó, que interessante. Se o companheiro exceder 1.200 de escudo máximos, ou escudos adicionais, sua cadência de tiro aumenta em 60%. Eu coloquei isso daqui na mesa, tá? E eu tô usando aqui o Vulpapira. Eu vou te mostrar o que eu fiz lá, tá? Vamos aproveitar aqui e a gente vai lá em... Deimos. Em Deimos tem um mod muito bom. Muito bom. O que acontece? O seu companheiro, ele vai fazer uns clones lá. Você mata os inimigos e vai dropar órbita de energia. Já viu? Esse aqui, esse na mão da Sarin, tá legal. A gente vai aqui em Deimos. E vamos falar aqui, ó. Noites na Beerus. Vou falar nisso, hein, gente. Na Beerus tem 11 dias, tá? Esquece de pegar seus itens lá, tá? 11 dias pra terminar isso aqui. E aí, você que passou esse vídeo de TVA mais antigo, né? Infelizmente, esse evento aqui fez bastante coisinha interessante aí. Mas sempre ele volta. Todo... Uma vez por ano. Na época de outubro, ele volta, tá? Bom, aqui é o seguinte, né? Aqui é muito fácil, hein, gente? Esque, viagem rápida. Deixa eu ver com a mãe se tem que gastar algum ponto aqui com ela. Recompensas. Reputação, né? Coentrates. Não. Só amanhã. Ou seja, hoje às 9 horas, na verdade. Tá? Qual é o filho agora, tá? Essa que vem de rápida. Filho, tá? Então, o filho aqui, ó. Compre acessórios para mascote. Show. Vamos ver mercadorias. O que temos aqui nos mods? Já comprei todos eles, tá? Esse aqui é o antigo. Mas esse aqui, ó. Quer ver, ó. Armadura. Esse aqui, ó. Duplex. Olha que interessante. O companheiro se clonará cada vez que você gastar sem energia. Beleza? Então, cada vez que você gastar sem energia. Então, essa linha eu vou estar sempre todo gastando energia. Até o máximo de três clones. Eles não poderão utilizar habilidades. Ok? Viverão por 30 segundos. Suas eliminações terão 50% de chance de conceder orb de energia. Esse é bom ou esse aqui, hein? Interessante. Beleza? Bom, apertar a ESC aqui. E aí, onde eu coloquei? Vou mostrar aqui os dois mods que eu falei para você, né? Um eu vou colocar na mesa. E o outro eu vou colocar no cavate que eu tenho aqui, ó. E aí eu vou testar depois nas missõezinhas. Vamos lá. Primeiro vamos na nossa buildzinha aqui, ó. Vou até deixar uma buildzinha aqui maneira para vocês aqui, ó. É tipo um bônus, tá? Sarim para poder fazer Santuário Elite. Beleza? Eu não vou falar sobre a build, tá, gente? Só que, ó. Santuário. Tá? Aí você pode copiar a buildzinha aqui. Show de bola? Agora deixa eu mostrar aqui do nosso chuchuquinha. Nosso cavate. O que tem aqui, gente? Duplex, certo? Coloquei esse mod novo, né? É tudo mod bonde, chama aqui, né? Ó, bonde. Tá? Bond, ó. Tá? Por enquanto tem esse aqui. Tá? Então, na buildzinha aqui, tá? Ó, duplex. Então, vou testar isso aqui com a nossa mesa, com a nossa sarim lá no Santuário Elite e outras missões, tá? E a outra, o outro mod que eu estou usando aqui, eu coloquei aqui na mesa e estou usando esse cachorro aqui, ó. O Vulpapira. O Vulpapira, ó, gente. Esse, esse seguidor é de Deimos. Ele já tem, já tem os mods que faz o que acontece. Ele morre, se você morrer, ele morre no seu lugar e ele volta. Tá? Então, a gente já está usando isso aí bastante. Mas, ó, que interessante que eu deixei aqui, ó. Eu deixei o meu com 1295 de escudo. Por quê? Porque esse mod aqui fala, ó, se o companheiro exceder 1200 de escudo, máximos ou escudos adicionais, sua cadência de tiro aumentará em 60%. Então, a mesa, imagina a mesa com mais cadência de tiro. Isso é legal, né? Agora, aquele outro também seria interessante, hein? Esse bonde aqui, cara, mas eu não sei aonde eu colocaria. Pra colocar ele, eu terei que colocar a forma. Ou até mesmo poder colocar aqui, ó, né? Pra brincar também, ó. Não seria ruim. Porque assim, né? Aqui, esse mod aqui, eu faço ele recuperar a vida e tal, né? Quando eu vou matando com arma, roubar corpo. Certo? Mas, como ele vai estar voltando, né? E ele está voltando rápido, quer ver, ó? Deixa eu ver aqui. Bota depois de um minuto, né? Um minutinho, tá? Mas acho que isso aqui vai evitar dele morrer. Vou fazer um teste depois, tá? Com e sem isso aqui. Falou, gente? Então, você vai ter aí bastante coisa pra estar jogando aí com esses mods novos aí. Então, aí você, se puder deixar aqui no vídeo, no descritivo. Ah, Dan, estou usando esse mod, ou dois mods, três mods. Aí você deixa pra gente aqui, pra auxiliar o pessoal aí. Falou, gente? Deixa o like no vídeo. Aproveita aí. E vai farmar, sindicato, pegar os pontos e pegar esses mods que os modos são bons. Tá, então, lembrando mais uma vez, resumindo, tanto os robóticos, quanto os seus companheiros animais aí, se morrerem na missão de você não ressuscitar, eles voltam automaticamente, depois de um minuto. Falou? Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu. Tchau. Depois eu vou estar com mais uns vídeos pra vocês sobre isso aí. Até mais. Tchau. Tchau.